O muro é dos escravos, sabe? Quando eles moravam aqui, nessa casa aí, ó, sofrendo. Em 1924, na Quimba, era o negro que morava. Lá, no Acre do Acre. Em 1928, em Vengoso de Férias, a São João da Chapada, município de Diamantina, chamaram minha atenção umas cantigas em língua africana ouvidas outrora, no serviço de mineração. O outro responde, pra ir pro Cumbara não marca tempo. Pois é, agora nós se queremos se encantar esse negócio, paremos, porque agora tudo é no carro, né? Tico-tico estendeu o meu cotó, virou em dâmbio, pra nós chegar em Cumbara não tem tempo. Boer! Isso é poupido, viu? E aí não fez mais nada, não? Chegar em Cumbara, é porque enfim... é de longe. Praço e por estar, no São João. Mariness a minha primoraidas, máquina de nada, Mariness da aquele pule, da aquele eletrônico! Até a gente tá na rodada com ela assusta. E foi comigo que ele enterrou ouro e diamante. Aí só que eu... Isso foi um levantamento que eu fiz, entendeu? Com o espírito dele, né? Aí já não é... Meu bisavô, ele chamava Manel Geno. Manel Geno que eu chamava. Foram de negros as primeiras casas do Arraial. Sabe-se que os negros do sul do Brasil são geralmente bantos. Matou, mamãe, matou mesmo, matou mesmo, matou de velho. Culpado em nosso, começavam os negros a séries de vissungos. Serviu também e ainda serve nas tarefas de mastro. Com licença, dono da casa. Com licença do curia cuca e com licença do curia andando. A lei é de nós, com a Maria segurou o canário. E dois, 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 dois. A lei! A lei, imbandá! A lei, imbandá! Imbandá com picôndem, com maramê! Vamos chegar, né? Sem de nada! É osso. O dia que eu tava com 7 dias de nascido, meu pai faleceu. deram ele veneno aí, na noite de Santana, então tem um moço aí, três vezes ele falou comigo, eu disse, ô Pedro, eu podia falar com você quem é que deu seu pai veneno aqui, e quando eu ia, ele ia contar comigo, e eu e seu pai aqui, nós não tinha voz afirma, nós descobriu serviço, ele tomava, ele tomava, e seu pai, quem deu ele veneno, tem gente da família aí, eu falei, ô senhor, pode falar comigo, não, não falo não, na noite de Santana, na noite de Santana, disse que era amigo, e convidou meu pai para comer um galo, aí, ele não era igual, ele fica assim, ele fica assim, ele é velhaco, foi e comeu esse galo, quando ele chegou lá em casa, minha prima, cantando, o Pedro já estava lá, está lá até hoje, deixa esse pé rolando, ai, 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 mãe, minha avó salou, merda, já virou, não tem, já outro, nada, e meu tio Cassimiro, está com um bala lá em cima, porque que não, o veio e acabou, acabou, mãe deu o grito, meu tio Cassimiro parou o bala lá em cima, todo mundo desceu, né, fica pra cá, né, e eu com sete dias de nascer, e foi aquele Antônio que tocava a caixa, Antônio Romão, Antônio Romão também não foi enviado, e foi quem que enviou ele, não foi o que falou você, foi, e dava com, com duas garrafas de pinga, envenenada para Chico Vicente, Zé Marmédio, e João Mergide, uma estava no boteco, outra estava no outro, é, mano, até para matar meus irmãos, foi, e esse Pedro também está por meio, olha, tudo lindo, se fosse mandingueiro, você livrava, né, minha prima, é, mas o veneno foi o que se afilitou, meu, aí, peixe morre pela boca, quando eu deixava comigo, aqui que eu guardei pra senhora, igual um dia aí, apareceu, eu guardei pra senhora aqui, ó, de estimação, né, pra senhora beber, olha, senhora, minha filha, muita bondade sua, de ter guardado, sendo mais sua dona, guardar pra mim, né, eu agradeço muito, que eu falar com você, nem café eu tô bebendo, mas ela não bebe não, foi assim, eu? Ainda quando termino de almoçar, aí é que eu não bebo café não. Não, é filho do Babatinga, é neto do Bambai Xirá. É, ó, filho do Babatinga, né, minha filha. É. Eu sabia catar tudo, esse fim tudo. Jamundê, é morro. Embandá, é água. Maranhê, areia. Copicondê, fogo. Isso é a língua dos negros, língua africana. É a língua dos negros. É chora, gango, chora. É, ela é. É. Você chora, gango, é, perante. Pelo geral, dividem-se os bissungos em boiado, que é o solo tirado pelo mestre sem acompanhamento nenhum, e o dobrado, que é a resposta dos outros em couro, às vezes com acompanhamento de ruídos, feitos com os próprios instrumentos usados na tarefa. Muito interessante era a multa. Quando alguma pessoa chegava à lavra, era logo multada pelos mineradores. Com uma cantiga apropriada, exigia alguma coisa do recém-chegado. Uma vez, satisfeito com o pedido, exigia-se à multa o agradecimento com danças, ritmo de carumbés e enxadas. Chegava, assim, visitando no garimpo, nós íamos com os carumbés, batendo, mostrando os presentes de nós, cantando. Chegava os cavaleiros, nós íamos encontrar coisas, apiar o animal, e nós batucando, todos batendo nas inchadas, nos carumbés, aquela festa. As pessoas chegavam para ir visitar ali aqueles garimpeiros, porque achavam bonito, porque achavam muito bonito aquilo. E eles não sabiam que precisavam levar um presente ali no garimpo para eles não serem mortados. Então, chegava de cá, os garimpeiros virgem vinham lá, era hora de bater o carumbé, bater lavanca, bater, 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 bater. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. O que que trouxe, mãe querumina? O que que trouxe, mãe querumina? Chegava carumbé num, chegava carumbé num, muitos davam até para chorar, porque não levou nada. Quando o outro punha um pedacinho que usava fumo de rolo, né? Punha dentro do carumbé de um, o elfaço estava para trás, o outro chegava. Já ganhou, mãe querumina, já ganhei, mãe querumina. E aquele que ganhou, saia correndo alegre, mostra um, mostra outro. E aquele que não levava nada, ficava chorando. Porque não levou nada. Mas era bonito. Batia inchada, batia carumbé, batia alabanca, que tinia, que tinia mesmo. E era muito bonito. Mas era cantiga muito comprida, muito comprida mesmo. Mas aquilo já sumiu da ideia, já não ficou mais na ideia para a gente. A gente tem que bater nas inchadas, bater no carumbé. Ah, passo de mina tá chegando. Core, core, oh. Todo mundo cantando, né? Porque tem que ser bastante. Core, 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 corá. Passo de mina tá chegando. Aí nós batucavamos mesmo. Mas é bom quando tem assim os companheiros mais antigos, os companheiros que fazem ao menos uma rodinha de duas ou quatro. Fica muito bem organizado. Música Esse povo mais velho. Pelestina. Faz esse exército em senhor. Ah, esse povo eu falo com o senhor. Ele tá ficando tão correndo. Com corrente. Pô, lado nos outros. Tataruê, tataruá. É. Orungóia. Diamante. Orupungo. Bateia. Orumbá. Carumbé. Otiça. Cativeiro. Calunga. Mar. Cadamburo. Galo. Candonga. Arenga. Arenga. Intriga. Curiandamba. Velho. Curimá. Serviço. Os visungos estão quase desaparecendo. Estão morrendo os poucos que sabiam. Os moços que aprenderam, por necessidade ou por curiosidade, vão se esquecendo. é doer. Meu cavalo... Mangu, mango. Mangu, man. Mau de Corioupia. Quê tis é o pê-te-te-te-e-te-te-e-te-e-te. Anten, 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 magaco, no-pê-a-se-pia de nu-ta-n-pia-dí-de-e-te-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e, a-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Influindo fortemente em usos, costumes e crendices. Vamos lá.